Como iluminar de forma divertida e lúdica? Vamos falar sobre isso? Gente, eu estou apaixonada pelas novas luzes noturnas. Olha só que fofos os 12 personagens exclusivos que a Avanti criou. Unicórnio, Dino, Foguete, Monstrinho, Menina da Lua, Elefante, Guitarra, Frank, Pink, Pinguim, Bulldog e Joaninha. Todos esses modelos foram pensados para os mais diversos gostos. Ó, vou te falar, está todo mundo querendo um. A luz noturna é um produto decorativo e sinalizador, ideal para ser usado tanto em quartos de bebês e crianças, quanto de adultos e idosos que não gostam de ficar totalmente no escuro. Graças a sua luz amarela de somente um watt, a luz noturna da Avanti proporciona um ambiente agradável e divertido. Não se preocupe com a tensão da rede da sua casa, já que o produto é bivolt. Seu LED é integrado e você não precisa comprar lâmpadas específicas, além de ser muito prática de se instalar. Basta plugar na tomada, pressionar o botão de ligar e pronto! Agora que você já conhece todos os modelos, diz aí, qual o seu favorito? Eu não consigo escolher um só! E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo! A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação!